E aí, tudo bem aí? Hoje é segunda! Nada de começar segunda-feira, nada é pré! Segunda-feira é dia de alegria, dia de amor, dia de começar a semana com o pé direito, com o sorriso no rosto. Sabe por quê? Pra começo de conversa você tá vivo, tá vivo, levantou, já tem motivo pra agradecer a Deus. Segundo, se tá trabalhando, agradece o trabalho, porque problema todo mundo tem, eu vou dizer pra você, não tem trabalho perfeito, fora o meu, não é perfeito. Mas assim, tá tendo problema no trabalho, segura a onda, amadurece, amadurece, enfrenta esse problema. Nada de ficar amuadinho, triste não, porque em todo lugar tem problema, tem problema em casa, na família, que todo mundo se ama. Imagina o trabalho, que todo mundo é colega, né? Então fica ligado aí, vambora começar a segunda-feira com muito bom humor e com muita alegria, porque a gente tá vivo e tá trabalhando, botando dinheiro. E quem tá sem trabalho, calma, porque o pior já tá passando. Daqui a pouco aparece o emprego aí na porta. Gente, olha só, eu quero mandar um beijo especial pra essa pessoa que faz a tempo que ele pede, ó. Robert Vani é a esposa do Fábio. O Fábio é um daqueles rapazes que dão jeito na vida dele e vai vender as coisinhas lá, vende frutas, ali no sinal do Vieira Alves, ali da rua João Valério. Ele, o japonês, todos os meninos que vendem ali, trabalhando no sol, trabalhando na chuva, estão todos os dias lá garantindo o pão honestamente. Isso é o que importa. E o Fábio, toda vez que me vê, para assim, manda um beijo pra Robert Vani, que é a minha esposa e ela é apaixonada por você. Robert Vani, esse beijo, peixinho, coração explode, especial, é pra você. E eu preciso mandar um beijo, peixinho, especial, coração explode, com tudo que tem direito, com doce, com caramelo, com chocolate, com calda, com fruta, com tudo. Pra todos vocês que estão todos os dias lá no sinal, ali da João Valério, ali no sinal do Vieira Alves, ali um pouquinho antes da Djalma Batista, trabalhando, botando a comida na mesa honestamente. Um grande beijo pra todos vocês. Eu sou muito fã de vocês todos, viu? Muito fã. E eu quero mandar um beijo também. Põe a foto aqui, Cris. Coloca a foto, porque tem aqui um beijo especial pra gente mandar. Olha só. Enche a tela. Enche a tela que eu vou ter que ler o nome, né? Eu quero mandar uma foto pro Ageu Castro, Elielson Castro e Vivaldo Júnior de Itapauá, que recebe o Sinal da TV em Tempo no canal 5. Preste atenção você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo especial para Ageu Castro. Cris, vai me corrigindo aí, Cris. É esse de verde da frente, né, o Ageu Castro? É esse de boné. Aí lá no meio, que tá fazendo assim com as duas mãos, assim, tipo de roqueiro, é o Elielson Castro. E o lá de trás é o Vivaldo Júnior, que eu falei... Cris, esse aqui é o geninho da Xirra, que ele tá tão escondidinho lá atrás, né? É o Vivaldo Júnior, todos eles de Itapauá. Itapauá recebe o Sinal da TV em Tempo no canal 5. Um grande beijo pra todos vocês e muito obrigada pela audiência sempre. 11 e 2. Como eu falei de chocolate, do beijo lá pro pessoal, né, lá do Sinal da Vira Alves. Vamos falar de chocolate do bolo da Vagó Tereza? Ah, gente, olha só, o diretor tá aqui, o diretor tá aqui me corrigindo, me pedindo pra que eu faça pra vocês aí, dê um recado pra vocês. Quando a gente sorteia o bolo da Vagó Tereza e sorteia também o brigadeiro da Cia Brigadeiria. Gente, quando a gente sorteia comida, a pessoa tem que vir buscar no mesmo dia. Não adianta vir dois dias depois, porque não vai ter mais o bolo. O bolo da Vagó Tereza precisa ser entregue no mesmo dia. A dona Verônica, o seu Salustiano fazem o bolo na hora, ele fica aqui quentinho, pra entregar pra você fresquinho, não dá pra gente botar na geladeira. Até porque vai alguém comer, porque ninguém vai dever um bolo de chocolate na nossa geladeira e não vai fazer nada com ele. Vai fazer, vai comer. Então você que tem do outro lado, tem que vir buscar e além do mais vai estragar o bolo. A gente não vai entregar o bolo pra você no outro dia, o bolo já resfriado e tudo, a calda é feita com leite, então a gente não pode deixar o bolo guardado. E nem o brigadeiro, porque vai derreter e tudo. Então presta atenção, vem buscar no dia. Se você acha que você não vai conseguir buscar no dia, então dá oportunidade pras outras pessoas. Porque você participa, a gente sorteia, escolhe a pessoa que vai ligar, faz todo um sorteio lá dentro pra poder ligar pra você e você não vem buscar. Olha só, não dá, né? Tudo bem que a gente, quando você não vem buscar, pode dizer, diretor, quando não vem buscar a gente? Não, né? A gente adora quando vem buscar, mas tem que vir buscar, porque esse bolo é pra você, que é telespectador do programa da comunidade. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo pro Abdu Rawashi, que tá aqui me encarando, que tá com a camisa do italiano hoje. Tá com a camisa do piquenique, Abdu Rawashi, tá? Um beijo, tá, Abdu? Não é do piquenique, é de festa de lima, né, Abdu? É, tá aqui me olhando. Olha, você que tá do outro lado acompanhando o programa, liga pra gente, 3307-3950, esse é o telefone do bolo da vovó Tereza. Enche a tela aí, coloca as imagens aí do bolo da vovó Tereza, pra você que tá do outro lado. Tem bolo de confete, bolo de chocolate, bolo de morango, tem bolo de churros, bolo festa juninha, tem também, olha aí, ó. Gente, olha só que show esses bolos. Ai, que delícia! Pra participar, 3307-3950. 3307-3950 pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vou fazer desse lado aqui, diretor. Olha só, gente, são 11 horas e 5 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, vamos pros destaques do nosso programa de hoje. Nós preparamos um programa recheado de muita informação, infelizmente com ronda policial, porque é inevitável a gente falar desse assunto, falar da segurança e falar do que aconteceu no fim de semana. E o primeiro destaque de hoje a gente traz pra você, homem e adolescente são mortos e mais 7 pessoas ficam feridas durante um tiroteio na feira do mutirão, zona norte da capital. Ninguém sabe ainda qual foi o motivo desse tiroteio, mas existe já algumas suspeitas de que essas duas mortes não tenham sido por acaso. A polícia segue sua linha de investigação, tá seguindo aí pra saber quais foram os verdadeiros motivos, mas é muito complicado dizer que foi por acaso, não se sabe ainda. Vão chegar a essa conclusão, mas a gente vai acompanhar com você que tá aí do outro lado. E ainda, descontrolado pelo ódio, pai mata o filho recém-nascido, aliás, o filho de 45 dias e deixa a esposa ferida depois de desentendimento no São José, zona leste da cidade. Essa é a criança. Que tristeza! O homem brigou com a mulher e esfaqueou o filho porque ela era gaiata. Isso aí é o exemplo claro de violência contra a mulher. Isso foi ele que disse já na delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Confessou o crime, disse que tava lúcido, que sabia o que tava fazendo e fez porque quis, porque segundo ele, a mulher era gaiata. O que a criança tem a ver com isso? É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E vamos trazer também. Chico e sobrinho são mortos ao sair de uma casa de show na zona leste da capital. Mais uma denúncia de polícia pra você que tá aí do outro lado. Família desesperada, chorando, não se sabe ainda o motivo, não se sabe se tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas a gente vai acompanhar direitinho esse caso e vai trazer outras informações pra você durante o programa. Fica ligado! Vamos trazer também esse absurdo do fim de semana, viu? Olha só que história! Recrutamento para o tráfico. Traficantes colocam placa com anúncio de emprego pra olheiro do tráfico em postes de energia no Educando, zona sul da cidade. Eles ofereciam como pagamento. Presta atenção você que tem do outro lado. Ofereciam como pagamento alimentação, R$ 60,00 e trouxinha de entorpecente. Pra você que não sabe o que é olheiro, olheiro é aquele cabra que fica de olho pra ver se a polícia não tá chegando perto pra atrapalhar o trabalho da boca de fumo. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também a denúncia da comunidade. Moradores reclamam de lixeira viciada no bairro Nova Conquista, zona leste da capital. Vamos para o interior do estado, lá de Parintins. 70 mil fiéis participam da procissão da festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo em Parintins. E o Tadeu de Souza mostra pra gente tudo isso daqui a pouquinho. Você que tá vendo aí, olha só quanta gente, né? Quanta gente! Você que tá acompanhando aí as informações do nosso programa da comunidade, a gente vai trazer pra você o destaque de Parintins. E hoje a gente também vai começar mais uma vez, retoma a nossa rodada de entrevistas pra eleição suplementar que acontece em primeiro turno no dia 6 de agosto. A candidata Liliane Araújo, do PPS, já está aqui conosco, da coligação Mudança com Segurança, vai tratar conosco sobre vários assuntos que a gente vê todo dia aqui no programa. Vai falar sobre saúde, vai falar sobre educação, vai falar sobre o interior do estado e a viabilização de emprego pra quem tá no interior e pra quem tá aqui na capital também. Atenção você que tá ligado conosco no interior do estado, nos 33 municípios do nosso interior. Fica ligado! O programa da comunidade vai pro rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não! Música 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 Música